Olá meus amigos do canal Fênix Porta Aperta, gravar aqui é uma dificuldade, sempre acontece alguma coisa no Instagram. Bom, estamos aqui novamente, estamos aqui com uma receitinha, o clima está muito frio, praticamente um frio danado em quase todos os estados. E devido a circunstância do frio, eu resolvi fazer uma receitinha quentinha, saborosa, que é um caldo. Eu diria um caldo ou de macaxeira, ou de aipim, ou de mandioca. Eu não sei como é que você conhece no seu estado, mas de qualquer maneira é um desses três nomes. O produto básico é, para mim aqui, aipim, mas eu acredito que você conheça como mandioca. Então, está aqui meus ingredientes. Pessoal, é o seguinte, aqui eu cozinhei um quilo e meio de aipim, mandioca ou macaxeira, e essa aqui é a água que nós cozinhamos o aipim. Então, eu guardei a água, certo? Temos aqui 500 gramas de um tipo de carne, e no caso aqui eu comprei uma carinha mole, um colchãozinho mole, né? Cortei em cubinhos, né? Temos a linguiçinha calabresa, correto? A cebolinha verde e a salsinha, uma cebola picada, certo? Nós temos aqui um bacon, né? Mais ou menos uns 60 gramas de bacon, um sachezinho de molho de tomate, aqui nós temos aqui 5 dentes de alho picado, 2 caldos de carne, temos aqui uma pimentinha, daquela pimenta doce picadinha, e alguns condimentos ali, tá certo, pessoal? Então, o que nós vamos ter que fazer aqui, nessa situação? Nós vamos primeiramente bater esse aipim aqui no liquidificador, certo? Então, nós vamos bater aqui, né? E daí a gente vai, vou pôr nessa bacia, né? O aipim batido, né? Com o caldo aqui. Se precisar de mais água, pessoal, nós colocamos mais água, né? Eu vou bater aos poucos, porque o liquidificador não aguenta bater tudo de uma vez só, ok? Então, temos o liquidificador. Vamos lá, meus amiguinhos! Vamos abrir o liquidificador, vamos colocar um pouco, né? Um pouco dessa água, do aipim que a gente cozinhou, certo? Aí, tá? Certo? Isso! Colocamos a metade aqui, né? E vamos aqui, pessoal, começar a bater o nosso aipim aqui, ó! Tá? Então, nós vamos pôr um pouco aqui, né? Se você tiver um liquidificador aí maior, né? Aí fica mais fácil de você bater aqui, né? E eu tenho que bater aos poucos, por causa do que o meu aqui é pequeno, certo? Então, bora lá! Dá uma batidinha, certo? Vamos fechar aqui, né? Listou? Olha, pessoal, ele ficou uma calda! Olha, se vocês olharem aqui, ó! Olha! Então, é assim que ele vai ficar, né? Então, eu vou bater esse tanto aqui. Eu vou bater todo ele, e daí nós já voltamos com ele aí, já batido, ok? Então, meus amiguinhos! Olha aí, ó! Bom, nós já batemos tudo, 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 tudo a mandioca, ou aipim, ou a macaxeira, né? Como você conhecia aí na sua cidade, ó! Ele ficou esse tipo mingauzinho aqui, certo? Agora, nós vamos trabalhar, pessoal, as frituras, que são essas partes que nós vamos preparar lá no fogão, certo? Então, é o nosso próximo passo, ok? Bom, amiguinhos, estamos aqui com a nossa panela, né? Que já está no fogo, certo? Ó, duas colheres de margarina, certo? Opa! Vamos derreter essa margarininha, tá aqui os meus condimentos, né? Deixa que ela derreta aí, agora é a hora da fritura! Tá bom, galerinha? Olha aí, produção! Ó! Aí vai derreter aqui, né? Tranquilinho! E nós vamos aqui, pessoal, acrescentar o nosso... Nós vamos pôr primeiramente aqui, ó! O nosso alho! Tá? O alhinho! Olha! Bacana! Isso! Vai dando uma corzinha no alho aí! Vai fritando o alho! Enquanto isso, você já vai dando o meu joinha, né? Entendeu? Vai dando o meu joinha aí, ó! Vai se inscrevendo no canal! Seguindo o Fênix, né? Olha que beleza! Vamos dar uma pequena corzinha aqui no alho, né? Não podemos deixar queimar! Tá? Queimou, daí já fica feio! Vamos lá! Aqui já vamos acrescentar a cebola, pessoal! Certo? A cebola picada aqui! Uh! Por que quando a gente tá fazendo essas frituras assim, que coloca o alho assim, já dá um... Uma sensação de comida! Comida! Vamos cozinhar com o Fênix Pornaleta! Olha aí, ó! Pessoal, vamos dar... Deixa eu dar uma corzinha nessa cebola aqui, certo? Deixar ela bem murchinha, né? Certo? E já damos sequência no vídeo aí! Olha aí, meus amiguinhos! Já pegou a corzinha aqui a cebola, né? Pode ver que ela não está queimada, está só amarelinha, né? E agora é a hora de nós acrescentarmos a nossa carne aqui, ó! Nosso... No caso aqui, meus amiguinhos... Opa! Eu cortei em cubinhos, né? Cortei em cubinhos... De... Cubinhos aí, ó! Tá vendo os pedacinhos? Aí vai mais a gosto de vocês aí! Eu acho, assim, que quanto mais pequenininho você cortar, melhor, né? Entende? Vou dar uma pequena mexidinha aqui... Uau! Vamos acrescentar uma... Pimentinha do reino... Enquanto está fritando aqui, ó! Hum... Que cheirinho delicioso, gente! Muito bom! Olha! Que delícia! Então nós vamos fritar bem fritadinho isso aqui, né? Certo? Aqui é importante que vocês... Né? Vejam uma carne aí... É... Uma carne assim molinha, né? Que não seja uma carne dura, né? Para que ele possa... Para que ele possa... Porque na realidade... É... Quanto mais comer um caldinho, é... Quanto mais comer um caldinho, é quanto seja molinha a carne, né? Aí, ó... Aí, ó... Uh... Mexe, que mexe, que mexe... Mexe... Olha... Vamos esperar dar o ponto aqui, pessoal... Daí já voltamos aqui, ok? Olha aí, amiguinhos! Bom... Já deu uma apuradinha na carne, né? Como eu... Eu peguei aqui colchão mole, no caso, né? Então... Ele já deu uma fritadinha, certo? Agora nós vamos acrescentar aqui, pessoal... O bacon, tá? O nosso bacon... Isso! O nosso bacon, ele vai dar uma fritadinha... Ele tem aqui, ó... Vamos pôr o bacon... Vamos pôr nessa pimentinha aqui, pessoal... Tá? Essa pimentinha doce... Tá? Olha aí... Olha como tá ficando bonito, hein? Certo? O bacon, ele tem uma... 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 Uma espécie de uma banhinha, né? Vai dar uma pequena derretidinha aqui... E vai ficar muito bom... Certo? Vamos deixar aí... Vamos pôr uma pimentinha do reino, né? Pimentinha do reino é bom... Aquela que eu coloquei lá é um outro tipo dele... Aê... Aê... Uau! Aqui você pode escolher aí, né? Qual tipo, né? Eu, no caso, tô colocando bacon... A carne e a calabresa, né? De repente, se você não gostar de bacon... Não gostar... Pode acrescentar um outro tipo, né? O ideal é que você coloque aí uns três tipos de... De... Digamos... De carne, né? Ou algo... Semelhante, né? Não precisa ser propriamente bacon, né? Pode ser linguiça, linguiça... Aí você pode ficar assim o que quiser... Opa! Nossa, que tá... Tá quente aqui... Nesse ponto aqui, pessoal... Eu já vou colocar a minha calabresa, certo? Olha... Vai ficando show de bola aqui, hein? E você vai mexendo aí pra dar uma... Uma certa incorporada, né? Ó... Esse fundinho ali, pessoal... Esse fundinho aqui... Nossa... Sabe? O fundinho da panela dá um gosto no alimento, pessoal... É ideal que você trabalhe o alimento, né? O alimento, muitas vezes, é... Todo alimento é gostoso... Vai... Vai de como fazer, né? Eu já cheguei a comer alguma coisa que eu não gostava... Porque... Não foi feito de acordo com... Como era pra ser, né? Deixa eu dar uma pequena... Uma pequena fritadinha aí, pessoal... Nós já voltamos aí, ok? Estamos aqui com esse cozimento maravilhoso... Olha que lindo, né? Certo? Tá... Então... Nós demos uma apuradinha aqui de uns três minutinhos, né? Ele tá praticamente... Quase que se diluindo, né? Que é o ponto que nós queremos... E agora, pessoal... Nós vamos acrescentar aqui, ó... Aos poucos... Deixa eu ver aqui... Espera aí... Vamos... Deixa eu ver... Como é que eu vou fazer aqui, pessoal? Deixa eu puxar a panela mais perto... Beleza? Pronto... Aqui... Opa! Olha que lindo, pessoal! Olha! Você comeria isso aqui? Hã? Damos uma mexida... Hã? Daqui a pouco eu coloco tudo... É só pra... No começo aí... Só pra... Pra nós... Dar uma pequena... Manobrada aqui no produto... Mas isso tá muito... Ó, pessoal... Não tem como... Isso aqui, ó... É que nem eu falei pra vocês aqui... Ele... Ele é um caldinho... Quase que um... Um... Cozidinho, né? Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal... Vou... Colocar... Tudinho, né? Certo? Olha... Aí... Depois eu dou uma raspadinha ali... E agora nós vamos mexer aqui, ó... Ó... Vamos mexer... Ele vai dar uma pequena fervidinha, né? Certo? E olha... Garanto pra vocês, pessoal... Isto aqui... Nossa! Pra você... Com arroz... Com... 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 Com acompanhamento... Aí... É negócio do... Do inverno, né? No inverno isso aqui... Um caldinho disso aqui, ó... É? Um mingauzinho disso aqui... Meu Deus, né? Ele vai... Ele vai demorar um pouquinho... Ele vai dar... Uma pequena... Cozidinha aqui, certo? Né? Nossa... Se tomar um copo disso aqui... Olha... Né? Não sei se alguém aí já tá lembrando... Lembra mais ou menos de mocotó... Né? É quase meio que... Lembra muito, né? Só que esse aqui não é... Esse aqui é um caldinho de... Olha... Ó... Ó... Tá vendo? Olha que lindo que tá, ó... Tá? Se você cortar em pedacinhos pequeno... Ó... Agora vai dar uma concentrada... Porque ele vai dar uma... Uma fervidinha, né? Certo? Aí você... Dosa aí, né? Conforme você queira, né? Eu, no caso aqui... Quero nessa consistência... Se você quiser que fique um pouquinho mais líquido... Você põe mais água, né? Certo? E eu fiz essa quantia aqui, pessoal... Porque aqui em casa... É o seguinte... A família aqui é grande... Olha... Aqui nós somos bastante... E eu vou falar... Ah... Aqui não... Quando eu faço receita... Se eu fizer pouquinho... Eu acabo não comendo, né? Tá bom? Deixa eu dar uma pequena fervidinha, ó... Eu vou tampar aqui, né? Pra ele... Dar uma pequena... Digamos... Fusão... Né? Mas tem que ir lá, pessoal... Eu tampei... Só pra ele dar uma aquecidinha... Quando ele começar a ferver... Eu vou mexer aqui... Vou mexendo aqui... Durante uns... 15, 20 minutos... Dá uma mexida... Pra não grudar no fundo... Entendeu? Beleza? Aí já voltamos... Então... Pessoal... Tá um frio danado, né? Temperatura baixa... Né? E aqui está... Aqui está... O nosso caldinho... Olha, pessoal... Hã? Mepolpe... Olha... Mepolpe... Cuidado que a câmera... A câmera vai... O bafor lá... E... Fosqueia a câmera... Olha... Então... Bora aqui, ó... Deixa eu dar uma mexidinha aqui... Hã? Bora pôr aqui... Um pouquinho para o Fênix... Porta aberta... Ha, ha... Aê... Isto... Pessoal... Eu não vou colocar lá... Não vou colocar lá... Porque a panela está grande... Então vou pegar um pouquinho de salsinha aqui... Hã? No meu aqui... Uma cebolinha... Hã? Olha... Que chica... Hã? Ó... Isso aqui é que nem criança pequena... Hã? Sabe criança pequena? Hum... 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 Gente... Esse caldinho... Hum... 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 Olha, se você quiser uma torradinha, tá vendo? Passa lá no caldinho Olha 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 Hum Hum Hum, meu Deus Ó, um pedacinho de carninha com bacon Com bequinho, né? Certo? Ó Hum Hum Pessoal Vocês não tem ideia do gosto, do sabor que tem nisso aqui Meu Deus Se quiser comer com arroz, come, eu não quero Eu prefiro só assim Hum Nossa, mãe, ó Isso aqui, pessoal É o nosso É o aipim Ou a manjoca É o macaxeira, né? Como você conhece Além de saboroso Hum Ah, meu Deus do céu Isso é muito bom demais, gente Vocês já tomaram o mocotó? Isso aqui é parecido com o mocotó Só que é melhor com o mocotó Porque é feito com Com o aipim Com o macaxeira Uma joca, né? Então ela tá Diluída Ela tá um caldo, né? Entende? Olha só, pessoal Ó Hum Isso aqui daqui a pouco Eu vou pegar uma tigelinha dessa aqui Vou levar pra minha mãe Uma tigelinha lá pro meu irmão Com o meu outro irmão Olha Hã? Isso aqui você põe Põe o arroz E põe em cima do arroz Assim, ó Hã? Hã? Né? Um quilo e meio de aipim, pessoal Tá vendo? Meu Deus do céu E é quentinho Se come quente mesmo Isso tem uma sustância Uma vitamina Fora de sério Hum Não precisa nem jantar Nossa Mais uma vez eu digo Não tem como comer só um pouquinho Hum É derrapar o prato Muito bom Muito bom mesmo Jesus amado Olha Um caldinho desse, pessoal Numa noite fria Com uma torradinha Com um arroz Com um pãozinho, entendeu? Né? Se quiser Um acompanhamentozinho Um... Digamos aí Um cafezinho Ou algo parecido Eu não sei Esse caldinho Acho que ele vai Com qualquer coisa Que você faça Tá certo? Então... É mais uma receitinha Do Fênix Simples Econômica Econômica Barata Você encontra Em todo o país Porque todos os ingredientes Que eu utilizo Eu procuro utilizar Ingredientes conhecidos Né? Procuro fazer coisas simples Porque você Mandioca é uma coisa Que você encontra em qualquer lugar Né? Não é tão caro Né? E os demais ingredientes Ali vai a gosto Né pessoal Você pode colocar Linguiçinha calabresa Pode colocar bacon Pode colocar uns pedacinhos De charque Se você quiser Da maneira como você Fizer o caldinho Né? Se você quiser um caldinho Mais ralo Você pode acrescentar Mais um pouquinho De água Né? Certo? De preferência Que seja água Do próprio aipim Que você cozinhou Né? Mas ele tá muito gostoso Pessoal Tá certo? Muito obrigado Deixe o seu joinha Deixe o seu comentário Né? Para que eu possa saber Se você gostou Ou não Né? Se inscreva no canal Acompanhe as minhas receitinhas Né? Obrigado membros Obrigado amigos Obrigado ao pessoal Que frequenta o meu canal Obrigado visitantes Obrigado a quem está aí Na estreia Nesse exato momento Que eu tenho certeza Que sempre tem alguém Na minha estreia Né? São meus amigos maravilhosos Que nunca me abandonam Né? E um forte abraço A todos vocês Né? Tá muito frio Vou tomar mais caldinho Porque tá frio Né? Isso aqui é Uma noite fria Né? E até o próximo vídeo Se Deus quiser No Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri